Olá pessoal, tudo bem? Não estranha eu estar aqui dentro do carro gravando vídeo, mas minha vida está muito corrida ultimamente. É lógico que eu preferiria estar no meu cenáriozinho, com a minha iluminação, com a minha câmera, fazendo vídeo para vocês como sempre que eu posso eu estou fazendo. Mas eu estou vindo aqui falar um assunto importante e como sempre aqui, tanto na nossa página quanto no nosso canal, que a gente prioriza, não é a forma, mas sim o conteúdo, a gente vai fazer do mesmo jeito. É isso, gente. Tenho gravado um vídeo falando sobre a questão que o pessoal pede. Nossa, está... não está lançando aqui, mas faz parte. Estabilizou. O pessoal está sempre perguntando como é que faz para a ave falar, como é que faz. São pessoas muito inspiradas, eu acho, em Caju, que é a minha periquita rainha, que fala muito, que interessa muito. E eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre a importância de a gente não dar tanta atenção, tanta ênfase a essa peculiaridade do psitacílio. Claro que é fantástico a ave que fala, isso aí é indiscutível, não vou ser hipócrita a tal ponto. Mas o que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente, inclusive, que compra uma ave na expectativa de que ela fale e passa um ano, passa dois anos, quando muito passa, porque a ansiedade hoje e a rapidez domina boa parte da nossa decisão, da nossa vida decidida, pontua os nossos critérios de decisão, a questão de tempo. Está tudo muito fugaz, muito rápido. Mas o que eu quero falar com isso é que muita gente se desfaz de aves porque dá um tempo, a ave não fala, não corresponde à expectativa da pessoa e a pessoa passa adiante. Então, assim, mais uma vez, a ave não é coisa, a ave não é uma pelúcia, a ave não é um bichinho que bonitinho, um robozinho que você compra numa loja de criança para dar de presente. A ave é um ser vivo e que cria vínculos, principalmente em psittacírios, que a gente sabe. A gente sempre tem falado muito, tem muitos vídeos em nosso canal, lá no canal vizinho, na rede vizinha, falando sobre as características do psittacírio socializado e criar vínculos de afetividade com o seu doutor, não é isso? Mas eu queria enaltecer aqui nesse vídeo as aves que não falam. Eu tenho o meu Zeca, que é o meu pionos menstruos. Ele dá uns assofinhozinhos, falar, vocalizar, falando palavras, ele não fala. No entanto, ele é maravilhoso, ele interage comigo muito. Ele está onde eu estou, ele olha para mim com o olhar, ele já comunica. Com o jeitinho do barulhinho que ele faz, ele já comunica. A gente se entende muito bem, ele me faz muita companhia. Ele é um grande parceiro. Meus forpinhos também não falam, mas são demôniozinhos amados. Algumas das minhas calôs também não falam, mas são adoráveis e têm as suas peculiaridades, as suas características. E assim, eu quero destacar que o principal de tudo é o vínculo que a gente cria com eles, né? A amizade, a confiança, a gente saber e sentir que uma ave confia na gente. Para mim isso não tem preço. Uma ave que voa para você, uma ave que quer estar junto com o seu lado, sabe? Então, a gente enaltecer também essas características de comportamento, essas características de amizade, de parceria com as aves. Em detrimento de só ficar falando se a ave quer falar, se a ave vai falar, como é que faz para a ave falar. Claro que, inclusive, eu acabei de gravar um vídeo rapidinho falando quais os estímulos você pode fazer, você pode adotar para que a sua ave, para que facilite, né? Que a sua ave aprenda, se tiver de aprender, né? Que também tem um outro vídeo falando sobre essa questão da espécie de indivíduos, né? Que tem ave que nunca na vida vai falar, enfim. E isso não a torna melhor ou menos valiosa que outra. Então, vamos refletir. É mais um vídeo para refletir mesmo. E enaltecer as minhas aves que não falam. E que são maravilhosas e tão amadas quanto as que falam, tá, gente? Então, um beijo para todo mundo. Muita saúde para as nossas aves. Vamos pensar sobre isso. Não vamos entrar no senso comum. Não vamos entrar, sabe, fazer no automático as coisas. E seguir, olhar, a internet é uma coisa que todo mundo posta. É um mundo perfeito, né? Um mundo com aves falantes. Tem aves que simplesmente não falam. E nem por isso elas são menos esplendorosas, menos maravilhosas. E menos dignas de que a gente as enalteça, tá? Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Uma mensagem de reflexão. Como eu adoro fazer. Isso sim, a gente traz conteúdo. E é isso que eu gosto de fazer aqui, tá? Beijo grande. Muita saúde para as nossas aves. Vamos curtir. As que estão ao nosso lado. Que são as aves mais perfeitas do universo. São as que estão com a gente na nossa casa. Para a gente cuidar delas. Beijão. Muita saúde para as nossas aves. E tchau, tchau.